Olá Enzos e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Aconteceu o baile da Sephora e assim, ia me fantasiar, mas pra combinar de verdade com a vibe deste evento Muita gente vestiu o que queria, eu pensei o que? Eu vou ficar me fantasiando à toa Será que quanto mais básico, mais o povo gosta, é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo Tenho muitas considerações, então por favor venha comigo, muito prazer Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tuto pau Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Eu queria começar lendo aqui só um disclaimer, uma orientação que vinha no convite Porque eu sou um grande nerd de moda, principalmente quando é festa temática Eu acho que se a festa é temática, é porque ela tem um tema Não adianta você querer ir do tema que tá na sua cabeça, porque você tá sendo o preguiçoso, o lerdo Além de ser de bom tom, evitar blackface, ridicularização de identidade de gênero, orientação sexual, credo, cultura, religião, etc Também é importante citar que a gata chegou com seu grande rabo passando na tela Mas também não é legal fazer fantasia de serial killer, né Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Mansell ou Suzane von Richthofen Exemplos, tá, do que não fazer Exemplo do que não fazer é lamber o nariz com essa língua áspera E me deixar marcado momentos antes de gravar o vídeo E assim, gente, o tema em si era sétima arte Caso você não saiba, eu também não sabia, tá, que existiam sete artes, etc e tal Já ouvi falar Mas a lista das sete artes é Aí, o cinema com sétima arte, eu pesquisei, tá Tem muita gente fazendo de série Mas as séries de TV também fazem parte da sétima arte E aí agora eu vou apresentar as categorias Tipo, tinha muita gente, entendeu Mas eu dividi em algumas categorias pra ficar mais fácil, né De eu meter a lenha Na categoria preguiçosa A Tainara hoje Botou dois homens E diz ela que tava de Dona Flor e de seus dois maridos O que isso tem a ver com Halloween? Ok, podia tá até no tema, né Que é cinema Sétima arte Mas nossa, Tainara Tá ruim, hein Você podia ter ido de Pocahontas, bicha Ai E uns homens que assim Bonito de longe Porque esse olhar de perto também Essa aqui, gente Me quebrou de um jeito Quem tem ref Tem tudo Então você não tá com nada, né, filha Porque E de Rihanna E se ela foi pro cinema? Antes fosse assim Sete mulheres e um segredo, né Não Ela botou essa touquinha de ciganinha Com umas medalhinhas Tipo assim Nada tem a ver A maquiagem não tá igual Essa boca não tá igual O vestido não tá igual Você tava sem fantasia, né Ô, filha Você deve fechar a publi, né Tem que ter um dinheirinho ali guardado Uns amigos Pra falar Olha Pode me chamar Que eu te ajudo no próximo evento Tá bem? Nossa, eu faço consultoria de graça Pra você não passar essa vergonha Igual o Clébio, né Que isso, gente? É Cats O musical Ele colocou uma camisetinha transparente Um tapete de palha E essa maquiagem chumbrega Uma camisetinha Olha Quem deu o convite Por favor Que desdesse A Nanats Nanats Você sabe que eu te adoro, né Mas Foi preguiçosa, né Bicha O Lusca foi de carreta furacão Mas Nanats Bicha Eu esperava mais O Vrazi, gente O Vrazi Foi de vampiro Tava fazendo publi O dinheiro caiu E o gato não tinha Um dinheiro pra investir Numa fantasia boa Eu sei que você veio De longe, Vrazi Não Eu esperava mais Ai, que era um vampiro De não sei Não Esse aqui, ó JP Mota Mirou no Jack Skeleton E acertou no vendedor De paleta mexicana, né Pela fantasia Eu só ia rir da cara dele, né Fantasia, assim Pela cara pintada, né Que não tem nada demais Mas pela montagem Ele fubangou, né A pose Não é a que o Jack faz A lua Não é do Jack Eu sou um grande fã do Jack E isso tá ruim A Julie Eu teria vergonha Não tem nada Absolutamente nada A ver essa fantasia Tá um terror, né No caso Mas não do jeito Que a gente esperava Esse aqui Dos Jogos Vorazes Gente Olha João Te adoro Mas assim Só botar uma flor No terno Uma gravata de terno Não é Jogos Vorazes O suficiente pra mim No dia que eu fui No leilão da blogueirinha Eu tava Mais Até esqueci o nome Do moço aí Dos Jogos Vorazes Do que O baile Da Céfala de Sétima Arte E o que que isso tem De terror A querida Ela colocou Duas almofadas Do lado assim Da blusinha dela E falou Ai que eu tô de F Será mesmo? Eu acho que a fantasia Boa É quando você bate o olho E imediatamente Reconhece Se um não tivesse Do lado do outro E não tivesse O Hunger Games Ali escrito Eu ia falar Que ela tá de flor De Alice No País das Maravilhas Ai gente Olha Sabe o que que eu fico puto? Ai eu tô gravando Esse vídeo Puto de ódio Primeiro É Halloween Sabe? Se você quiser ir de bonita Aí já é outro evento Tem óleo O ano inteiro Pra você ir de bonita O Halloween É pra ir Estranha Mas também tem que ter Bom gosto Pra ir estranha Não adianta Ir igual a Camila Trianda Com esse rabo Que tá Ela tá parecendo Um pão Uma maçã Uma salsicha De cachorro quente Eu não sei O que me incomoda Mas algo me incomoda Muito A maquiagem Plana A bota Eu amei Acho que o que me incomoda É um macacão Muitos Ai não sei gente Algo me incomoda Aqui Por favor Me ajude a entender O que Me incomoda Tanto aqui A Penelope Dean De Lady Gaga Em Joker Primeiro O filme é ruim É um terror Porque você entra no cinema Cinco minutos Depois você já pensa O que que eu vim fazer aqui Lady Gaga Você me deve Vinte e quatro reais Joaquin Phoenix Você me deve Vinte e quatro reais Eu achei preguiçoso Da Penelope Dean Porque já todo mundo fala Que ela parece Com a Lady Gaga Ai ela vai com Uma roupa De Lady Gaga Recente Esperava mais Esses quatro aqui Gente Sephora Sabe Sephora Né Eles não merecem Nem o soltar Que francês E o tema A chata de galocha Foi de Madonna É sério Cara Sétima arte Será que ela Confundiu as artes Diz ela Que tava esperando A oportunidade De usar Essa fantasia E aí eu não aguento O povo sonso Nos comentários Falando assim Nossa Tá lindo Ai entregou tudo Halloween Não é carnaval Entendeu Aí a querida Viu Ai Nossa Acho que é legal Né A música da Lady Gaga Tá retando E se eu fizer A fantasia Da Sephora É inspirada nisso Tipo assim Eu acho super legal Pra um post No Instagram Mas não pra um baile De Halloween Da Sephora Isso é cinema Não Não é porque a Lady Gaga Tá no cinema Que isso vai ser cinema É só um clipe É outra arte Não é a sétima arte A Cunhã Foi de Matinta Pereira Ok Bafa A fantasia Mas de novo O que isso tem a ver Com sétima arte Entende Porque eu já tô assim De saco cheio O vídeo nem começou direito Nossa Parece que o povo Não lê Não sabe interpretar Da Scarla Ó de alburguês Inspirado Nos poemas De Mario De Andrade É sério isso? Ai gente Nossa O povo se faz de sons Será que é pra render assunto Que hoje em dia É cada estratégia Pra render assunto Tipo assim Adora Juleme Juleme Eu te adoro Mas Múmia moderna Será mesmo Que a múmia Precisa ser moderna? Eu acho que não O intuito da múmia É ser antiga Não tem porque a múmia Ser moderna Muito menos Colocar uns rabisco Na cara E falar que Nossa Como é múmia Ela Já essa categoria Aqui A gente entra Na categoria Fubenga Que é Fubango E capenga O Victor Oliveira Falou assim Um pouco Um pouco de surrealismo De novo De novo Não tem nada A ver com cinema Muito menos Black tie Então assim O black tie Era o safe O cinema Era pra usar Não foi nenhum E nem outro E a bicudinha De cuxo Do Jão Quando eu tava procurando Essas fotos Eu até entrei No perfil Do Jão Tipo assim Todas as fotos É cara de pedindo pica Nossa Que preguiça Vamos trocar Vamos trocar O repertório Até guarda De picô Só tira a foto Assim Igual o peixe E a gente vai ver Que a minha teoria Se comprova novamente Eu gostei Das cores Da foto De resto Eu achei preguiçoso Tão preguiçoso Que chega a ser Fubango Da parte dele Das fubangas Aqui A Lívia Matute Será que ela foi Achando que cinema Era a base Da Virginia Ela tava Parecendo que Trocou A fralda De um neném E na hora Que ela abriu A fralda Assim Um neném Ou então Pode ser A alegria Do divertidamente Sendo contaminada Pela depressão A justificativa Dela Pra ir de Oscar Ela achou Que ia estar Abafando Não amigos Eu trouxe Um conceito Aqui Pra que eu vou De personagem Se eu posso Ir de Oscar O maior prêmio Do cinema Será que é Uma boa ideia O Jonas Adoro Divo Mas assim Ficou grosseiro Eu entendi Tá referência Da Schiaparelli Mas não acho Que colou Não acho Que colou Porque ficou Um negócio Desconjuntado O blazer Nem fecha Direito Que teve que Meter Assim A réplica Lá Do outro Não 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 As vezes Quando a gente Tenta arriscar Demais No conceito Não compensa Entendeu Lembra que eu falei Assim Ai será que as pessoas Estão Preferindo O básico As vezes sim Ai que é Tanta coisa Na internet A pessoa fica Com preguiça De filtrar Vai no safe Entendeu Por falar em safe Teve muita gente Que foi de bonita A Tati Machado Eu gostei Gostei Porque ela é divertida Era gala Não Mas É melhor estar Caricata Afinal É Halloween Do que está Básica Né Não pode ir De Vitor Oliveira Gostei Que teve Aqui um humor Tá Ela tá De mulher elástica A Ariane Também não sei Quem é Ai ela resolveu Interpretar A casa de cera Se fosse um vestido Gosto da ideia Mas de novo Será que você Sempre precisa Estar de bonita Na época do ano Que você pode Se dar o direito De ser feia Deu uma apagadinha Na sobrancelha Colocou um cabelo Isso aqui gente É a Kika Darcha No seu dia Mais tranquila Juro Nossa Podia falar tranquilamente Que isso é uma roupa Da Balenciaga Que custa 20 mil reais O Bruno Gagliasso E a Giovanna E o Ben Que me surpreenderam Que quando eu tava Macetando Todos os looks Possíveis Com os meus amigos Eu levantei a possibilidade De Ah eu pude De pobrinha Que eu amo a pobrinha O Gagliasso Achei que ele Carregou mais o personagem Que a Giovanna Eubank Eu acho que faltou Ela fazer Cara de doida Porque a pobrinha Sempre que a potinha Tem esse direito De ser bonita A mulher É um luxo E eu gostei Que ela tava Com um saltão De stripper E eu acho Que é na Augusta A potinha ficou gigante A botinha A botinha botadora Botou salto E assim Uma que tava bonita Com todo o direito De ser bonita Que eu não esperava Que fosse botar Uma fantasia De paetê E imediatamente Eu reconheci Mudança de hábito Alcione Amarrom Você sabia que o nome Da minha mãe É Alcione Alcione Eu amei A fantasia Da Amarrom Gente Aqui ela deu o nome Das de bonita Essa é uma das poucas Que eu passo pano A Adam Gente Eu esperava Que ela fosse Entregar Primeiro Qual é o tema O que isso Casa Com sétima arte Não tem nada a ver Ai eu quero ir de bonita Beleza Será que era Arara de Rio Eu não sei Tá Tô tentando Achar uma justificativa Mas não tem Justificativa plausível E é isso Que me quebra Sabe Além da pessoa Querer ir de bonita Ela vai de bonita E fora do tema Tipo assim Menos né Angélica Amiga Vamos lá Vamos conversar Você é da maquiagem Eu esperava Que você fosse fazer A pálpebra Bem exagerada Da Cruella A pálpebra Vindo aqui Quase na raiz Do cabelo Eu gostei Da peru Com chanelzinho Gostei do drama Do comprimento Do casaco Gostei da luva Eu amei a boca Mas eu esperava Mais Da maquiagem A Cruella Não é só Aí de bonita Ela é exagerada Ela é dramática Ai gente Esses dias eu peguei Pra reassistir O 101 Dalmatas Live action Meu Deus Realmente Não se fazem filmes Como antigamente Scooby Doo O cenário Todo montado De verdade Pouquíssimo CGI Pouquíssima Tela verde Gente Não se fazem filmes Mais como antigamente A Rô Minha amiga Foi de bonita Safada Não quis ousar Não quis se enfeiar Foi assim Ai uma coisa Bette Davis Anos 60 50 Ok né Bonita A senhora estava Fantasiada Aí já é outros 500 né A Carla Gostei que Ousou Na lace Ousou Na roupa Que né Tá muito Senhoril Pra minha amiga Mas Foi de bonita Podia ter colocado Aquelas roupas Mais ousadas Da Miranda Que não fosse Esse vestido De gala Entendo né Que também Ela tentou Respeitar o tema Não tinha pensado Por esse lado Eu podia simplesmente Perguntar Amiga Defenda o seu tema Mas não Tá Aqui não tem Direito de resposta Mentira Pode responder sim Amiga Pode mandar no zap Mas eu queria Que fosse um look Mais caricato Da Miranda Porque sem o óculos Eu acho que fica difícil De Ah você é a Miranda Ah Marina Dos The Circle Gente Eu sei que ela tava de bonita And Gostosa Mas eu amei A referência da fantasia dela De novo Não tem nada a ver Com Sétima arte É animação A animação é sétima arte Ai vou falar que sim né Mas É sobre as referências Tá Por falar nisso Quem estava de bonita E eu amei Também vou passar um pano É a Bruna Tavares Porque ela estava de Rose E Jack Do Titanic E ela levou até A portinha A mente Não O marido dela Gente Ele tava muito mais Maquiado né Porque ele tava de Jack Congelando Com o cisco assim De neve A cara toda Malacabada O da Bruna Eu amei Amei Porque foi fácil De reconhecer Eu bati o olho E imediatamente Veio o Titanic Inclusive Bruna Você ficou belíssima Ruiva tá Precisava falar isso O colar gente É esse empenho Que eu espero Ah Querida aqui De Midsommar Midsommar Eu tenho que criar um Inter Eu preciso É porque Midsommar Se passa na Suécia né Jochen Prater E Pozvenska Essa coisa Não vai de flor Não sei Eu odeio Filho de terror Mas sei lá Eu esperava Que fosse chocar mais Do que Ai não sei Não sei Achei fraco Tava de bonita A Jade Picou Lembra que eu falei Da pose Eu acho que assim A Jade Ela se acha Xerecuda Ai que eu sou Maioral Que não sei o que 10kg de xereca Gente Não Apenas Não Eu acho que assim Importante acreditar né Ter autoestima É legal Mas acho que também Tem que entregar Já que você promete tanto A pequena loja Gente Eu amei Eu amei Representou As coquetes Todas Mas eu acho que Na motinha Podia ter Rolado um enfeite Também né Eu acho que O cenário aqui É de verdade Só essa foto Que tá mais Trabalhada Que não E aí Das duas Uma né Tinha muita Inteligência artificial Com menos Sourda Ou então Apenas Estoque Que é Aquelas fotos De banco de imagem A Francinelle Que também Foi de Maria Antonieta Mas eu gostei Que ela adaptou Pro Halloween Amei o colarzinho Viviane Meshwood Amei o vestido A cara Branquíssimo Igual no filme E o colo Bronzeadíssimo Da Fran Aí Só depois Que eu fui perceber Gente Quando eu vi a primeira vez Não tinha reparado Que ela tá Com a cabeça Cortada Que é o que acontece Né No filme Inclusive E aí Nessa foto Que ela tá Segurando a própria cabeça Lacre Nem parece Que é o mesmo vestido A cor tá diferente O modelo é diferente Aí você pode falar assim A Erika Hilton Estava de Maria Antonieta Niaua Ela estava de Chica da Silva Que tem filme Assim como A Maria Antonieta Eu amei Os seios Pulando Eu só não gostei Dessas franjinhas Acho que Não tem muito a ver Gosto da luva da Shein Tenho uma preta Gosto do leque Da peruca Gosto das joias Que é tipo Uma madre pérola Só que Sem muito Refino E pra falar em joias Gente A Flávia Alessandra Ela foi muito Perspicaz Isso sim É a sétima arte brasileira Ela foi vestida De joias De titia Titia A Tainara Além de Com roupa ruim Não pegou a referência Com vocês Flávia Alessandra Por favor Gente Na verdade É Cristina A Tainara A Flávia não veio Mas Ok Ok A Tainara tentando Pescar a referência Me perdoa Cristina Eu não queria Ofender Nem nada Você é muito novinha Eu entendo Tudo bem Tá bom Gente Aqui o personagem mesmo Se vê né Ela tentou ter um joguinho De cintura Mas não foi suficiente A Flávia Alessandra Entrou mesmo No personagem Seus convidados Aí na correntinha Também Na coleira Na verdade A gente fez Um plot twist Dessa história toda Então O capeta Que teoricamente Levaria a Cristina Ele não levou Eles foram dominados E eu acabei Com as joias Né amor Que é o que importa Ou seja Gente No Halloween Da Sephora O diretor Da sua história É você Tivemos aqui Um plot twist Adorei essa versão Viu Cristina Tivemos aqui Um plot twist Tainara A gente joga a bola Então pra outro repórter Meu Deus A Boca Rosa Foi de Willy Wonka E aí gente Eu quero que você perceba Que Essa foto Aqui ó Tá com Adobe Stock De todo tamanho Pegou a imagem Pronta Da internet E só colocou A Boca Rosa Recortada Por cima A fantasia Estava chique Isso não dá pra negar Tava de bonita Tava de bonita Mas pela Eccentricidade Eu Fico feliz Gosto que ela fez Uma corrente Personalizada Fechou aqui Personalizado E aí eu já queria Emendar No Damari Mariah Porque ela foi De Glinda E Elfaba Afinal Wicked Está chegando Warner Eu quero Assistir na Pré-estreia As minhas unhas Estão de Halloween Agora Mas quando estreia Wicked Vai ser temática De Wicked Breno Moreiru Quer ir Na estreia De Wicked Brasil Já perdi A de Barbie Aqui em São Paulo Porque eu não Morava aqui Agora que eu moro Aqui Eu quero Pré-estreia De Wicked Porque eu Mereço Fiz vídeo Falando dos bastidores De Oz Faço vídeo Sobre a Ariana Grande Eu movimento A cultura No Brasil Dito isso A Damari Maria Eu gostei Tava laranja Por causa Da marca dela Mas assim O vídeo Estava Impecado Quando ela Chegou de bolha Eu falei A Mari Maria Botou o xerecão Na mesa E liberou o Pix Investiu Na fantasia Mas Eu queria Criticar uma coisa Dela E da Boca Rosa Gente Ai que saco Parece que as blogueiras Não conseguem mais Se divertir Sem querer Entuxar produto Na gente Nossa Tá tudo muito caro No Brasil Vamos parar de vender Só um pouco E se divertir Eu sei Que esse evento Também É cheio De marca E parece Que o povo Nem curte A festa Direito Me chama Pra eu saber Se é assim Mesmo Só pra eu Tirar a prova Ou não E servir Conceito Coesão E aclamação Ai eu fico Pensando assim Nossa Ai que A marca De fulano É muito legal Que a marca De ciclano É muito legal Gente Tá faltando Entretenimento No Brasil Pro povo Ficar Torcendo Por marca Ser fã De marca Nossa O capitalismo Meu Deus Entrou na cabeça Das pessoas Tipo ok Que um pincel Era como se fosse A vassoura Da Elphaba E ai A Elphaba Que é verde Não Vou pintar de laranja Por causa da minha marca A Boca Rosa Botou A bengala Do Willy Wonka Como se fosse O blush Curte o momento Cara Eu sei Que você Representa Sua marca Mas gente Vamos parar De ficar torcendo Por marca Também Tem outras coisas Vai ler um livro Vai bordar Sei lá Os próximos Aqui Gente Eu fiquei tipo Ela fez isso Num jeito Glam A MC Sofia Foi de gata De botas Foi de xerecão Na mesa Né Pua Seu Pua Seu Amei a foto Meu Deus Nossa Recriou Muito bem Gostei Que ela Foi de bonita Mas tinha um que de estranho O cabelo Os dentes O corset O rabão Ai Amei A Paola Oliveira Gente Ela trouxe militância Tá Porque ela falou assim Quando as máscaras Caírem Doida pra falar Do caso do pedire Né Ai que não sei Quem não sei Que lá A máscara de fulano Vai cair E eu estarei lá Pra aplaudir Eu não entendi muito bem O conceito Se é que tinha Gosto da brincadeira Aqui do vestido Quando ela olha de lado Ele enquadra O rosto dela Mas ela tá segurando O próprio rosto Tipo Que filme é esse? Isso é realmente cinema? Mas É melhor entregar Mais Mesmo que não esteja Num tema Do que entregar De menos Né Paola A Eve Gente Eu fico tão feliz Pela Eve O pós dela Do corrida É tão 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 Bom Eu achei esse vestido Extremamente original Eu amei a maquiagem Ela fez Uma coisa Que é muito difícil De fazer Um glam Que Dá medo Mas que também Tá no glam O cabelo Molhado Meu Deus O decote Do vestido É simplesmente O tubarão Her mind Nossa Nossa Eve Incrível E agora Chegamos Na minha Categoria Favorita Que Breno Moreno Aplaudi Quando tá De estranha Eve Eu te aplaudo Porque você Não só tá Estranha Como também Tá chique Isso é muito difícil Terror Terror Sim Acho que teve um investimento Sim A bengala Tudo Nossa Muito bem pensado Gosto dos estranhos Bruno Fagundes Foi de Nosferato Pra ajudar Na divulgação do filme Eu amei Eu gosto de gente Que nem dá pra reconhecer A mão Gente Tá tudo Muito bem feito Aqui Tá até melhor Que o do filme Será que ele vai Entrar pro filme Isso é só um Aquecimento A Bianca De La Fence O Michael Jackson Com o trailer Alcançou o status De cinema Então Eu vou deixar Eu amei a maquiagem Nem dá pra reconhecer Que a Bianca Gosta da adaptação Da jaqueta A jaqueta É meio peba Mas A montação Tá tão boa Que a gente nem repara Nisso Só eu que reparei Muito mesmo O Mauro Foi com o marido Dele De Mônica E Eu amei Que o tecido Traz um refino Né O terno Completo É costume Que fala Né Traz um refinamento Também O Sansão Ai gente Tudo A maquiagem Muito boa A referência Muito boa O acabamento Da fantasia Muito bom Dos dois Nossa Dez de dez Minha amiga Marcela Foi de Mística Não esperava Que a Marcela Ia se jogar Tanto Eu A Amei Eu não sabia Que ela ia vestir Essa fantasia Amei O cabelão Tá bem Uma vibe Kika Também Kika No seu Halloween Mais fraco O catsuit Perfeito Ela ainda Customizou Nossa Empenhadíssima Nem ficou um tempão Na festa Tá certa Gostei Gostei Das pedras Que ela colocou Aqui Depois Muitou Tudo De azul Lente Gente Bafo Tá Esse divo Aqui Não conhecia Cadu Lindner Eu achei Que ficou Muito boa A fantasia Dele Ele foi Com as mãos De tesoura Ele foi Com a Nossa Tudo certinho A foto Com a camisa Por cima Desse macacão O cabelo Todo Pregado Nossa Muito 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 Bom Assim Como A Lauren Prota Que também Me surpreendeu Viu Gosto Das padrão Que ousam Gente Essa roupa Tava incrível O cabelo Dela Tá parecendo A Anitta Naquele clipe Estranho Aquele clipe Que ela tá De cabelo Rosa Um topetão Assim Amei Não esperava Que fosse Usar E entregou Tudo Assim Como O Wilson Eu amei A fantasia Eu amei A referência Porque não é Só Brow Juicy É uma cena Específica Do Brow Juicy E O carrossel Que tava No topo Da cabeça Dele Também Girava Gente O Wilson É muito Talentoso Nossa senhora A ralei Ser minha amiga Meu Deus Gente A cabeça Pra pensar Num look Desse Tipo assim Não é fácil Fazer Esse vestido Muito menos Essa maquiagem E esse cabelo A cabecinha Do homem Aranha Eu achei Incrível Nossa Tranquilamente Uma das melhores Da noite Viu Inclusive Tá no meu Top 3 Não consigo Decidir Quem foi O maior Talvez Você me ajude Aí nos comentários Mas a da Halacia Eu amei E assim Não sei Se dá pra ver Aqui na foto Mas no vídeo Que ela tá Se desmontando Tava cheio De brinco Aqui Nossa Isso sim É drag Tá Lacre Lacre Entregou Tudo Que podia Entregar Não sei Que filme É esse Mas As fotos Estão Cinema Você vê que ele não só investiu na fantasia E detalhe Pra investir essa fantasia Ele estava de perna de pau Eu achei muito bom Me deu até vontade De ver esse filme Não sei se eu vou ter coragem Nessa foto aqui Que ele tá indo Assustar a criança Gente Está muito bom E tipo assim Ele realmente montou o cenário Sabe É esse empenho E é esse o nível Que se espera De um Halloween Da pessoa que tem dinheiro Bicha Nada abaixo do que isso A Thelminha Ai Thelminha Botou o xerical Na mesa Detalhe Esse é um filme Que recentemente Eu vi também E ela foi Tanto de Gremlin Quanto de Gizmo E as duas fantasias Estão perfeitas Nossa A trabalheira Que deu Pra fazer Essa Do Gremlin E detalhe Viu Foi esse nível Hollywood Tá Eu achei perfeito O vestido Belíssimo Gente O corpo dela Todo pintado Era um Catsuit Né Mas enfim Você vê que é outro nível Eu quero saber Qual fantasia Você gostou Me ajude A decidir Um top 3 Tá E também Monte o seu top 3 Aí nos comentários No final Eu gostei Tá Das fantasias Acho que tinha muita gente Sem nada a ver Que me deixou Meio puto Das ideias Porque Poxa Eu queria entregar Pedro Rocha Você que manda Os convites Aí Manda um pra mim Da próxima vez Por favor Eu sei que você Não vai se arrepender Te mandei um e-mail Você não leu Mas tudo bem E no mais Meu cristal Muito obrigado Pela sua companhia Tudo bem não Pedro Eu quero estar No próximo sim E promessa É dívida Muito obrigado Aos cristais membros Muito obrigado Você também Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau